Olá, bem-vindos a mais um Talk Show. Antes de apresentar minha convidada, vamos falar do artista que está aparecendo aí atrás para vocês. São as fotos do Eli Kazuyuki Ayazaka. E ele tem uma autodescrição para essas fotos e para o que ele faz, na verdade. Ele diz que ele é arquiteto por formação e fotógrafo por paixão, ou vice-versa. Persigo as luzes que encantam São Paulo e deixo meus registros da minha cidade pelas minhas andanças. Sampa, sempre surpreendente e instigante. Contatos com ele pelo instagram.com.eli__ayazaka ou pelo e-mail eli.k.hay.gmail.com E pelo Facebook também. É só procurar ele lá, Eli Kayazaka. Vamos lá? Vamos? Então, eu vou dizer assim, que eu tenho um orgulho de, não sei, talvez por personalidade, por caráter, sei lá, eu fazer parte de uma corrente que vem sendo difundida pelo mundo e está já há alguns anos aqui no Brasil, que é a corrente do bem. Até só para que vocês entendam, essa divulgação, a divulgação dos meus amigos e de outras pessoas, outros artistas que queiram ver suas obras expostas aqui no talk show. E é o que eu chamo de talk dica, que é uma talk dica cultural e artística para vocês. E a gente faz isso de coração. Então, assim, ninguém paga nada para estar aqui apresentando as obras. E a corrente do bem é... Esse ano vem falando muito sobre gentilezas. Acho que, na verdade, o movimento todo é sobre gentileza. E eu estou aqui com a Lívia Hollerbach. Seu sobrenome é pior que o meu, para soletrar. Tudo bem, Lívia? Tudo bom, Célia. Você é cofundadora da corrente do bem aqui no Brasil. Sou. Junto com Leonardo Eloy... E com Mariana Fonseca. Com Mariana Fonseca. Aliás, vamos pedir desculpa que eu acabei divulgando que a Mariana estaria aqui hoje, mas ela teve o imprevisto, né? É, era o previsto dela vir, mas ela não conseguiu, infelizmente, de última hora. Mas fica o beijo para a Mariana, que já esteve no talk show. Sim, no primeiro ano a gente esteve juntas, né? Depois, em 2012, a Mariana veio. Depois, em 2013, o Marcos Quiroga. Foi. E agora eu... Foi Marcos, acho que foi com mais alguém. Foi só Marcos Quiroga. Foi só Marcos. É, porque assim... É, porque a corrente vai espalhando, né? Vai espalhando, né? Que é uma delícia, eu gosto. E a corrente do bem, ela surgiu em 2007, né? Ela surgiu, bom, no mundo sim. O movimento Paid Forward Day surgiu em 2007 pelo Blake Beattie, que é um australiano. O Blake, ele viu o filme da corrente do bem, aquele filme... Que é com a Ellen Hunt. Muito marcante. James Caviezel. Sim, e com a... Jay... Holland. O menino que ele fez, sim. O que fez... depois daquele outro filme do Sexto Sentido. E também a inteligência artificial. É. Ele é fofinho demais. Ele é muito bonitinho, né? O filme é triste, né? É, o filme é triste. Mas a mensagem é linda, né? A mensagem é linda. E o filme, ele é muito tocante, assim, o filme. Eu lembro que, bom, eu vi ele há muitos anos. Ele é um filme que realmente, ele traz uma perspectiva diferente, no sentido de que a gente está um pouco mais acostumado a fazer um favor, uma gentileza, para um conhecido, né? Eu faço dentro de casa, com a minha mãe, eu faço com um amigo, alguma coisa assim. E ele traz a perspectiva... O menino, ele... No filme, ele quebra um pouco essa lógica de falar, de fazer boas ações para pessoas desconhecidas. Porque ele ajuda o morador de rua. O morador de rua. Que é o James Caviezel, né? Ele fala, sai à rua e faça uma boa ação. Sem esperar nada em troca. Para uma pessoa desconhecida. Também para uma pessoa conhecida, mas para uma desconhecida. E peça para aquela replicação. E aí ele cria aquela... Ele cria um sistema, né? Aquelas boas ações em cadeia, né? Faz a gentileza em cadeia. E, por isso, o Blake Beery, né? Com essa ideia, o Blake se inspirou. E ele começou com um pequeno movimento em 2007, em Sidney. E, de repente, de 2007 para cá, hoje já somos 66, 67 países. 67 países. Sim, ontem o Nepal entrou, eu ainda... Ah, que legal! É, entrou o Nepal, o Vietnã, os últimos dois países. E, bom, de hoje até quinta-feira que vem também, a gente pode ter algum outro país entrando. Outros países. O movimento, ele tem um dia, que é mundial, para as ações da Corrente do Bem. Que é a última quinta-feira de abril. Exato. Todos os anos, né? Todos os anos. Foi feito só mais para concentrar mesmo as ações, é isso? É, na verdade, a ideia do Blake, ela é muito... Ela é simples, eu acho ela muito bonita, assim. Ele pega um pouco o modelo de movimentos, como, por exemplo, a Aura do Planeta, promovido pela WWF. De um dia, dedicado a uma ação que a pessoa, talvez, assim, ela acosta lá, hoje eu vou desligar a luz durante uma hora. Hoje eu vou fazer uma boa ação. Então, se você faz com que a pessoa se motive, pensando que existe hoje um marco global, né? De vários países participando de uma grande corrente. Então, hoje eu vou sair de casa determinada a prestar mais atenção na hora que eu estiver subindo no ônibus, por exemplo. Na hora que eu estiver chegando no meu trabalho. Prestar atenção para o outro, para o colega do meu lado. Não em volta, né? O que está acontecendo. Se você faz isso em um dia, quem sabe isso não vai te causar um impacto tão gostoso, tão positivo de você falar, bom, vou fazer de novo, vou fazer de novo, porque é simples. Ele chama a atenção, é um marco para mostrar que realmente é uma ação muito simples de se fazer. É, e aí a gente incorporar isso, né, no nosso dia a dia. Não adianta só um dia. Exatamente. É o dia de você acordar e falar, hoje é o dia da corrente do bem. Claro. Então, o que eu vou fazer hoje? Você pode pagar a passagem de alguém no ônibus, né? Você pode entrar numa cafeteria e pagar o café da próxima pessoa na fila, né? Exatamente. E são coisas... E atos muito gentis, assim, sair à rua e, por exemplo, nos como flor e querer oferecer uma flor para quem está passando para a rua, oferecer um ato de gentileza para alguém. Eu vi um movimento muito... Free Hugs! Free Hugs, né? Eu estava, engraçado, domingo, né, ontem, eu estava ali na Benedito Calisto, que tem agora uma feirinha de alimentação ali, muito gostosa, aos domingos. E tinha um grupo de palhacinhos distribuindo abraços também, abraços gratuitos, assim, com aquela alegria e soltando bexigas e tudo mais. São realmente atos muito simples. A ideia do Paid Forward Day, que eu acho que é uma ideia muito brilhante, marcada pelo Blake, é trazer a pessoa para ela pensar nesse dia e se envolver mesmo numa corrente mundial. Mas, claro que a nossa intenção é fazer com que isso seja depois um valor que seja inserido mesmo num hábito cotidiano, né? E por isso, no Brasil, a gente fundou a Corrente do Bem, que ao longo do ano a gente vai trabalhando outras ações de motivação. Esse ano é o quarto ano, né, aqui no Brasil? É o quarto ano, a gente começou em 2011. E todo ano são feitas ações. Esse ano a campanha foi bem virtual, né? Foram nas mídias, foram pelas redes sociais, né? A gente, assim, nascemos realmente como um movimento para entrar dentro do Paid Forward Day, né? A gente entrou na época, nós éramos o 35º país, o Brasil foi. Lá atrás, em 2011. E quando a gente entrou, a proposta é realmente ser um primeiro movimento de engajamento, de inspiração, para você motivar as pessoas, a sociedade, a promoverem boas ações em larga escala, criando essa corrente no Dia Mundial da Boa Ação, como a gente batizou aqui no Brasil, no mundo. Ele é batizado como Paid Forward Day. Paid Forward Day é o nome do livro, do filme, Paid Forward Day. Paid Forward Day é o Paid Forward Day, é o Pague para a Frente, é o Passe para a Frente, né? Eu acho que é um conceito muito bem traduzido, né, a palavra, o Paid Forward. Mas aqui no Brasil, claro, a gente quis abrasileirar o conceito e mesmo o dia, a gente fez uma tradição um pouco literal, o Dia Mundial da Boa Ação. Para quem é impactado no dia, já entende, recebeu um cartãozinho ali e falou, opa, então hoje é um dia que em vários países... E esse ano foi a Vida com Gentileza é mais gostosa, é isso? É, a gente criou esse ano... A Vida é mais gostosa com gentileza. A Vida é mais gostosa com gentileza. A gente criou uma campanha também virtual, que foi uma campanha linda, conceituada pela Bethany, pela Bethany Lins, que é a nossa... Bethany Lins, da Printec Digital. Da Printec Digital. Beijo B. Beijo B. A Bela entrou com a gente em 2011, a Printec, na verdade, entrou com apoio institucional, com a assessoria de imprensa ao movimento, e a Bethany acabou se apaixonando pelo movimento como a gente. E é um movimento colaborativo. Colaborativo. É importante isso. As pessoas não ganham nada para estar fazendo isso. Elas doam do seu tempo, que às vezes nem tem disponível, mas estão doando o tempo para isso. Hoje uma jornalista que eu conversei, ela me perguntou exatamente isso. Ela falou, existe algum investimento por trás desse projeto? Eu falei, muito. Você tem muitas pessoas doando o seu tempo. Tempo? Não, não só tempo. Porque... Não só tempo, mas realmente as pessoas queriam... Lembra que teve um, acho que foi ano passado, ano retrasado, que em Belo Horizonte distribuíram balões de gás? Ou seja, você não tem só o tempo, você também gastou. Você tem o planejamento da ação, você tem, claro, você tem algum gasto. A gente tem vários parceiros, por exemplo, que estão com a gente no movimento, que eles vão ter algum curso para realizar o movimento. Por exemplo, a gente tem a... Você lembra todos os parceiros de Capês? Sim. Então vamos lá, fala em quem são os parceiros, por favor. Desde 2011, com a gente, na verdade, vamos falar, os principais parceiros que são os nossos âncoros, eu gosto de dizer, que estão com a gente, acreditaram no movimento desde o começo. Bom, a Printec, claro, que ajudou a gente com a parte de assessoria de imprensa, que ajuda muito a ampliar, amplificar também o movimento. A Imaginário, que é aquela loja de fan design, eles também estão com a gente desde o começo. A Imaginário tem tudo a ver com esse movimento, porque a Imaginário, ela trabalha sempre pequenas peças, pequenas peças de design, que são, que tem aquela coisa do fã, de trazer uma alegria, de trazer uma diversão ali para o dia a dia. Então a Imaginário está com a gente desde o começo, e esse ano também, vamos empreender ações em todas as lojas da rede, o que é maravilhoso, porque a Imaginário, ela está presente hoje, ela tem uma capilaridade muito grande no Brasil, ela tem mais de 180 lojas. É bastante coisa. É maravilhoso, então ela ajuda a levar o movimento para outras partes. Então ela vai criar esse ano um layout de loja diferenciado, que já começa a partir de semana que vem, ela já entra nas lojas com adesivagem, um layout na vitrine, e no dia tem distribuição dos cartões, e também de adesivos e pequenas ações de gentileza para os clientes que entram nas lojas. A gentileza pode ser uma coisa tão simples, né? Pode, não. Te cortei, continua. Não são os outros parceiros. De forma nenhuma. Bom, a gente tem com a gente a Mind Digital, que é do Marcos Quiroga. É do Marcos Quiroga, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a Mind, desde o começo ela esteve com a gente para ajudar a fazer essa comunicação digital. Eles fizeram um mapa. Fizemos um mapa do bem. Tem um mapa do bem que você vai clicando e vai colocando quais são as ações. Que você vai clicando e vai dicando, assim, quais são as ações. Vai ter esse ano também. O mapa esse ano, ele está um pouco desativado, assim, porque a gente percebeu, tinha algumas questões de funcionalidade, a gente vê que as pessoas não sabiam muito bem utilizar, e acabava que as pessoas sempre relatavam, preferiam relatar, talvez por hábito, assim, por costumo no Facebook, que elas estavam fazendo. É, provavelmente tiozinhos, assim, que nem eu, que não se dão muito bem com tecnologia. Não, de forma nenhuma, assim. O mapa, ele ainda é uma ideia que a gente tem ali na gaveta, porque eu acho que ele tem muito potencial. Foi muito interessante usar o mapa em 2012, porque, de repente, um dia após o Dia Mundial da Boa São, a gente tinha alguns pins, assim, sem dígelosinhas, né? Na China, outra, de repente, que apareceu na Europa, outra na Austrália. Olha que legal. A gente vai replicando, né? Como é que, de repente, eles descobriram isso? É muito legal. O mapa que era aqui, acabou sendo se expandindo. Totalmente, assim. Então, bom, a Mind também está com a gente esse ano, e eles sempre fazem os próprios funcionários no dia. Eles, geralmente, param na parte da manhã, ou na hora do almoço, a sua tarde, e fazem algumas ações nas ruas de Belo Horizonte, ali na Savassa, onde eles estão no escritório, que é maravilhoso. Esse ano, a gente tem novos parceiros de peso, que vão ajudar a gente também, de novo, a levar a corrente para o resto do país. A Livraria Cultura, é um deles, que foi maravilhoso. Eles têm várias outras lojas. Eles vão fazer ações com os funcionários, atribuir cartões para os 2 mil funcionários, que eles têm incentivando a agitar as lojas ali no dia. A ONG Gastromotiva também, que é um ótimo parceiro. Ah, eu vi. Que veio. A Gastromotiva, enfim, a ONG é um projeto maravilhoso, de ensino a jovens de baixa renda, para que possam aprender técnicas de cozinha e ter o seu primeiro emprego. E ter um aproveitamento também, né? Exato. Da alimentação. Eu vi algumas coisas deles. Bom, então eles têm turmas de formação desses jovens para depois a profissionalização no mercado de gastronomia. Eles também vão fazer ações e distribuir cartões e motivar esses jovens a fazerem ações esse ano. Eles têm turmas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então é maravilhoso, porque ajuda a gente a levar o movimento também para a periferia. A gente também esse ano está conversando muito com alunos do INSPER e do AEMBI, da faculdade AEMBI, da faculdade INSPER, porque você tem grupo de ação social e voluntariado nessas faculdades. Então são jovens que ajudam a gente a multiplicar. o Conexão Cultural também e o Café na Rua, que eu estava te contando a pouco antes. Eles vão esse ano fazer uma ação muito bonita aqui na Vila Madalena, fazer o almoço na praça. O almoço na praça vai ser bem divertido, né? Vai ser bem legal. Que é trazer os funcionários, o pessoal que trabalha na região, para comer ali na praça. Que eles tragam a alimentação deles, sentem ali e se conheçam, né? Elas são grandes piqueniques colaborativos. Pois é, né? E bom, o Talk Show já é o terceiro, quarto, terceiro ano, acho. É o terceiro ano que está com a gente, não é o quarto? Não, eu acho que é o terceiro ano. É o terceiro, é verdade. É o terceiro ano que o Talk Show está aqui também, abrindo as portas para vocês. Ajudando a gente nessa divulgação. E é aquilo que eu falei, eu já tenho isso meio que dentro de mim, né? Porque, na verdade, abrir o espaço aqui é dar uma oportunidade para alguém. Então, a Celinha já está escolada na corrente do bem, entre aspas. Mas o negócio é que os movimentos acabaram ficando, o movimento acabou ficando muito na região sudeste, né? Sim. Sim, como eu te falo. Rio, São Paulo, mais Rio, São Paulo e Minas. E Minas. É um pouco porque, como o movimento nasceu do núcleo ali, a Mariana, eu, o Marcos Quiroga, o Leonardo, o Marcos é de Minas, o Leonardo do Rio, né? Leonardo do Rio. Eu e a Mariana, nós somos de Minas, mas moramos aqui em São Paulo. Que sotaque mineirinho? É, a gente não perde. Sotaque mineirinho. Então, enfim, o movimento acabou que é aquela coisa, né? A gente vai usando as nossas próprias redes, né? Então, pega um amigo daqui que é designer e fala, ajuda a gente a criar uma louva marca, pega um outro, ajuda a gente a criar um site, ajuda a gente a fazer um vídeo. E as pessoas vão se apaixonando e vão tomando conta. Mas esse ano, bom, a gente está fazendo um esforço grande. A gente conseguiu hoje o apoio do Jornal O Povo, que é o Jornal Grande do Ceará, para ajudar a gente a levar. Também a Berlin Cool, que é uma empresa de pesquisa de tendências em Curitiba, também está ajudando a gente a levar o movimento para lá. A gente tem outros parceiros que ajudam a... É bom criar núcleos em outros locais. Exatamente. Porque, assim, você tem uma ação, um núcleo central, mas é preciso que as pessoas em outras localidades também se proponham a fazer a coisa. Mas o Facebook faz muito bem, assim, né? As mídias sociais hoje, enfim, a ativação ali é maravilhosa. A gente hoje, quando entra o nosso perfil no Facebook, né? Que hoje é uma ferramenta maravilhosa para você ver... Aparece trocentas mensagens, trocentas e cinquenta pessoas pedindo para adicionar. Você fala, meu Deus, o que eu fiz ontem à noite, né? Totalmente. Mas a corrente, quando aparece para adicionar, a gente agradece. Assim, cada dia que vai tendo um número, assim, de likes vão subindo. É, não, está bem legal. A gente está com quase dez mil já. E aí vocês se concentraram bem no Facebook esse ano, né? Sim, por questões muito lógicas, assim. É onde várias empresas estão, várias organizações, movimentos, projetos, ações, que a gente vai articulando e vai falando, opa, o movimento que tem a ver com a gente vai para cá, outro movimento, e um vai se ajudando, vai criando uma grande corrente que não para, não é só a corrente do bem. Existem várias correntes do bem por aí. E tem que ir juntando isso e vamos fazer num dia uma corrente geral. Você aí, se tiver alguma ideia, alguma coisa que você queira fazer, não só no dia 24 agora, né, que é a quinta-feira, a última quinta-feira de abril. Se você tiver alguma ideia, manda aqui para a gente. Entra aí, manda mensagenzinha. Quem sabe a gente consegue agregar aí, consegue juntar com o pessoal e fazer alguma coisa. Atenção, pessoal da Flix TV, vamos lá, parceiros aí de outros programas também, né? Exatamente. Vamos a gente se juntar e fazer alguma coisa. Abraça, sei lá, eu, da balinha, abraço, beijo, vamos fazer alguma coisa. Qualquer ação é muito, exatamente, desde a balinha, abraço. E tem ações também esse ano, tem ações muito bonitas também de corrente acontecendo. A Primavera Editorial também, que está com a gente desde o começo. Ah, beijo para a Lourdes. Beijo para a Lourdes. Esse ano também eles estão com um projeto maravilhoso. Novamente, sim, eles trabalham, eles vão também doar uma série de exemplares que eles têm. De livros. De livros para algumas instituições e para várias instituições aqui em São Paulo. Mas eles também vão divulgar um livro digital sobre gentilezas, que foi um livro que foi sendo construído por autores, assim, hoje, por escritores, mesmo, da Primavera. Que é uma poesia, uma frase, assim, que inspira um pouco a atos gentis. E eles estão agora editando esse livro digital e vai colocar disponível para download na internet. Olha que legal. E o livro ficou lindo. Os próprios autores da Primavera. Os próprios autores e a Primavera entrou com todo o projeto gráfico e agora vai colocar ele disponível para download. Beijo para a Lourdes, que está sempre à frente aí também, né? Projeto lindo, assim, muito, muito inspirador. Nossa, eu vi o projeto hoje, ficou lindinho. Tem alguma história engraçada que tenha acontecido num dia da boa ação? O que é muito interessante no dia da boa ação é que como a gente inspira as pessoas a utilizarem o cartão, né? Que eu estava explicando. Acho importante só falar que o cartãozinho é uma mecânica que o Blake criou e que todos os países utilizam. É um cartão mesmo de visita, no formato cartão de visita, que a gente coloca um textinho ali para ele ser... A gente incentiva as pessoas a imprimir esse cartãozinho em casa e distribuírem junto com a ação de gentileza. Porque ele é um cartão autoexplicativo. Porque, por exemplo, se você esquece um livro no metrô ou se você paga o cafezinho para o próximo da fila de manhã, essa pessoa tem que saber o que é e repassar. Ou porque até para ela ser motivada a repassar a ação. Então ele é um cartãozinho que fala parabéns, você... Se você recebeu esse cartão é porque você recebeu uma ação de gentileza de um desconhecido. Ele não deseja nada em troca, a não ser que você replique a ação. Replique a ação e conte para a gente ter o nosso Facebook e aí embaixo tem uma observação. Se você não passar para frente não tem problema, só você vai saber disso. Não é brincadeira. E, bom, a gente fala para as pessoas, para elas imprimirem o cartão em casa e fazerem a boa ação com ele. Então o que é muito interessante... Faz a boa ação, deixa o cartãozinho para que a pessoa saiba. Então a gente já recebeu, acho que foi ano passado ou ano retrasado, a gente recebeu um e-mail maravilhoso de uma instituição no sul de Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, uma instituição de caridade, era um lar de idosos, que recebeu, eles receberam uma grande doação e apenas com um cartãozinho. Então foi uma doação anônima que tinha o cartão. Como ela não sabia muito bem, ela escreveu para nós a Corrente do Bem agradecendo a nós. Muito obrigada, nossa, como vocês nos encontraram. A gente está aqui no interior de Santa Catarina e tal. Aí eu falei, não, não foi a gente. Provavelmente alguém aí perto, que gostou da ação e mandou para você o cartão. Lá e tal, porque é muito engraçado, porque às vezes a pessoa deixa o cartão, as pessoas lêem, uai, Corrente do Bem. Como é que vocês ficam sabendo disso? O que será? A gente, não, não, não. Eu lembro... Um ato desconhecido. Aqui, uma mensagem. Gabriela Santos perguntando, quais são as campanhas mais feitas pela Corrente do Bem? Tem várias ações, né? Tem várias ações, assim, o que a gente busca, esses nossos parceiros, né? Alguns que eu citei aqui, para que esses parceiros nossos, eles articulem ações dentro também do que faz sentido para eles, dentro da realidade de cada um. Uma ação muito bonita que esse ano vai acontecer em Belo Horizonte. A gente tem a Cervejaria Colorado, uma nova... Eles têm agora uma licenciada em Belo Horizonte, uma fábrica, que vai produzir Cervejaria Colorado de um grupo que se chama 6M. Eles vão doar o malte que sobra ali da produção, porque a produção de cerveja parece que o malte tem um resíduo. Eles vão doar esse malte para a Deli Food. A Deli Food é um novo conceito gourmet em Belo Horizonte. É uma pequena delicaté, sem restaurante de comida natural. Enfim, eles fazem também pães. Então, eles têm o pessoal da panificação, que vai aproveitar esse malte que vai vir da Cervejaria Colorado, vão fazer pães, para o dia 24 distribuir para uma creche, que é a creche do nosso abrigo, fica no bairro do Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, e vão distribuir para as crianças, são 85 crianças na creche, e essas crianças vão levar um pãozinho de malte feito para casa no fim do dia. Então, isso realmente é uma ação em cadeia, né? É, existem vários tipos de... Você tem a ação, que é grupal, que é, por exemplo, essa. Você tem as ações individuais... Que contam muito. Que são as pequenas ações aí que vão acontecendo durante o dia. Você tem ações que vão acontecendo na semana. Sim. Porque eu lembro de ouvir um caso que a pessoa foi fazendo todos os dias, que ela falou, ah, eu que resolvi fazer a semana inteira. O INSPER mesmo, o INSPER não, perdão. O A&B, o grupo de alunos, tem um grupo de alunos da A&B da... O voluntariado, desculpa. O voluntariado é uma outra forma também, né? Tem um grupo de alunos da faculdade A&B, do curso de marketing, que já tem há um mês, eles estão toda terça-feira de manhã, então amanhã de manhã, na Paulista, para quem quiser participar, eles estão sempre às terças de manhã, depois das aulas, por volta de 11 horas, ali fazendo alguma coisa de gentileza. Semana passada eles promoveram uma ação no metrô. Para quem estava entrando no metrô, eles entregavam um cartãozinho e falavam, já fez sua boa ação de hoje? Que tal fazer agora no metrô? E eles davam algumas dicas. Esqueça um livro, saia do espaço, seja gentil, solta um elogio para alguém, ajude alguém a carregar. Segure a bolsa de alguém. Segure a bolsa, etc. E foi muito bonitinho, assim, eles me contando das respostas, que tiveram algumas moças que desceram para o metrô e logo depois voltaram e falavam, olha, eu fiz uma boa ação para contar o que fez e pediu mais cartão para distribuir. Aconteceu. Eu lembro de duas coisas, assim, engraçadas. Uma vez, acho que foi a Mariana contando, a Mariana Fonseca contando. Eu acho que foi a primeira ação que choveu muito aqui em São Paulo. Nossa, gente. Vocês tentavam atravessar o pessoal com guarda-chuva e todo mundo fugia com medo, que não sabia por o que esse pessoal está chegando com guarda-chuva, né? Não, essa primeira ação foi em 2011. Bom, a gente estava organizando uma ação para o dia 24, reunimos um grupo de voluntários e a gente foi ali para o centro para, em frente à Sé, ali, realizar boas ações. Então, a gente foi distribuir abraço, compramos bombom e flores e cartões, mas na hora que a gente chegou começou a cair uma super chuva. A gente falou, nossa, quem vai querer esse abraço molhado aqui? Então, a gente saiu para correr para comprar guarda-chuva. E a ação virou outra. Então, a gente ajudava as pessoas, como a chuva pegou todo mundo desprevenido, a gente pegava as pessoas, às vezes, saindo do metrô, que iam até o ônibus e a gente ia acompanhando. Mas era isso, a gente abriu o guarda-chuva, posso te acompanhar? A pessoa olhava e falava, não, o que você quer de mim? Não, por quê? Você vai vender o quê, né? É, não, não vai vender nada, vamos. E foi muito legal. Comigo aconteceu na terça-feira, que antes o programa era de terça-feira, na outra emissora. Eu não me lembro se foi na terça, se foi uma semana antes, uma terça antes, que eu até comentei depois com a Bethânia. Eu entrei, eu prefiro, eu tenho carro que fica na garagem, eu prefiro me locomover de ônibus e metrô, que acho que me leva para qualquer canto em menos tempo aqui em São Paulo. E eu, voltando da TV para casa, eu peguei o ônibus e eu estava com dinheiro, né? Eu estava com, acho que, uns cinco reais. Eu sei que a senhora que estava na minha frente, uma mulher que estava na minha frente, deu dez reais e o cara não tinha troco. Aí eu falei assim, peraí, né? Eu dou o meu. Ela falou assim, não, paga dela. Eu falei, não, peraí, deixa eu te dar o dinheiro. Ela, não, não, paga dela, paga dela, cobra dela do meu. Aí eu fiquei olhando para a mulher e falei, gente, foi a coincidência. Não lembro se foi no dia que foi a entrevista ou foi uma semana antes, exatamente uma semana antes. Que legal. Eu falei, gente, acabei de vivenciar o negócio e eu falei para ela, eu posso te devolver? Ela falou, não, não quero, obrigada. Você está ofendida? Eu falei, não, não estou mais, né? Ela falou, não, 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 sem problema, ele não tinha troco. E é isso, né? E causa um impacto realmente, é, causa um dia daquela pessoa. Você está falando, bom, algo que me lembrou também, eu e a Mariana Fonseca, a gente estava indo para Belo Horizonte de carro há poucas semanas e passando no pedágio ali, a gente distribuiu o cartão e falamos para a moça ali da cabine, né? Olha, deixa pago para o próximo que está vindo. A gente viu que era um caminhão, aí está com aquela matagem, a gente chama ela, mas por que, está com você, ela não entendeu, né? Porque era um caminhão. Eu falei, não, não, deixa pago, entrega para ele esse cartão. Deixa eu pago. Ela, por que? Eu falei, não, é uma ação de gentileza, tal. Ela olhou e riu e a gente foi. E eu vi o caminhão chegando logo atrás. E depois na estrada, o caminhão passou, ele buzinou, olhou para a gente, deu um tchau, assim, todo tempo. Que surpreende, né? Totalmente. Eu lembro de ter visto uma ação que não foi no Brasil, mas eu acho que estava relacionada que as pessoas deixavam pago um sorvete, uma sorveteria. E também era isso, a pessoa chegava, escolheu o sorvete, a hora que ia pagar, falava, não, está pago. Eu falava, como está pago? Não, a pessoa que veio anterior pagou, mas como ela ia saber? Não, está pago, né? Está pago, não se preocupa. Existe muito, quando a gente vê a rede dos outros países que participam pela fora, o Starbucks em vários países, ele acaba apoiando a ação nos Estados Unidos, em algumas regiões ele apoia e no dia ele faz essa, promove essa boa ação. Eu acho até que foi no Starbucks. Sim, pode ter sido. Eu lembro que era com sorvete, né? A pessoa escolhia, tal, e falava, não, está pago. Aí ele deixava pago para o próximo, né? Explicavam para ele como é que funcionava, não sei exatamente, muito provavelmente seja da corrente. Está chegando mais mensagem aqui. Diga. Danilo do Rio de Janeiro, existe alguma ação para a Copa do Mundo? Ele tem uma empresa e gostou da ideia. Olha, até o momento não, mas a gente pode conversar. Entre em contato, Danilo. Entre em contato. Tem o Leonardo Deloy lá no Rio de Janeiro. Tem o Leonardo Deloy no Rio de Janeiro. O Léo é o nosso pezinho da corrente aí. Bom, a princípio, o que a gente tem de novo é o marco agora, né? Do dia 24, mas a Corrente do Bem, ela continua. Pelo ano inteiro. Pelo ano inteiro. Inclusive, a gente até busca outras formas da gente continuar promovendo boas ações ligadas à Corrente do Bem. Como eu te falava, a Gastromotiva esse ano, né? No curso, o trabalho final de conclusão de curso com os alunos, eles têm que empreender alguma ação de transformação na periferia, na comunidade deles. E é por volta de agosto o trabalho de conclusão de curso. Ou seja, teremos uma ação. E aí a Corrente do Bem vai entrar nesse momento. A Livraria e Cultura, a gente já está conversando para pensar em outras ações, assim, ao longo do ano. Então, bom, se a empresa... Danilo, entre em contato aí com o pessoal. Pode escrever no nosso Facebook. Facebook.com.br a Corrente do Bem, tudo junto. É só entrar em contato que elas respondem rapidinho também. Tem mais uma mensagem aqui. Alice Mendes. Existe ainda uma receptividade do público em relação a essas campanhas? Devido ao corre-corre do dia a dia? Existe. Existe. E é... Bom, vou provocar você. Faça esse teste amanhã, assim. Sai de casa. Faz, Alice. Faz, faz. Faz sim. Sai de casa com uma flor, com um bombom, um cartazinho de abraço grátis e vê o que acontece. Acho que você vai se surpreender. É muito bacana. Eu vi um projeto hoje muito bonito também, de uma menina, que a proposta dela é essa. Ela chama O Que Posso Fazer Por Você Hoje. Podem buscar no Facebook também. Ela chama Renata. É um projeto lindo que ela... Tem muita... É Corrente do Bem. Que ela sai à rua, ela fez até um vídeo. Ela sai à rua como flor, chegou a pessoa, surpreende como a flor, a pessoa já para. O que eu posso fazer por você agora? Não é hoje, perdão. Agora. Ah, eu lembro de uma moça que era aniversário dela. Me ajuda a carregar o sapo. Me ajuda a qualquer coisa. Será que foi com essa? Que eu vi que era uma moça que era aniversário dela no dia. E ela estava triste porque o marido estava longe, alguma coisa. Se ela estava longe da família, pegaram ela, levaram para uma lanchonete e compraram um bolo. Agora que você falou isso, eu lembrei. A pessoa perguntava, o que eu posso fazer por você hoje? O que eu posso fazer por você agora? É isso, tem muitas ações. Tem um... Eu vi um... Chegou um vídeo para mim outro dia também de um canal de televisão inglês. Eles foram para alguns bairros de Londres, assim, que são bairros que as pessoas são mais fechadas, mais frios, bem assim na periferia, ao redor de Londres. E eles tinham dez missões, os próprios repórteres. Eles fizeram um vídeo muito interessante. Eles tinham missões simples. Uma missão era distribuir donuts, a outra distribuir um ramo de flores para alguém. Ajudar alguém com as compras do supermercado. Essas eram as missões. Você precisa ver, assim, eles realmente tiveram um pouco mais de dificuldade de fazer, porque também o inglês é mais fechado. Mais fechado. Mas à medida que eles vão propor nessas ações, eles começam a fazer. É muito interessante o que eles conseguem. Eles chegam para uma senhora, assim, dar um ramo de flores para ela. Ela fala, por que você está me dando essa flor? Ele fala, não, porque eu quero te dar, porque hoje o dia está bonito e eu queria dar essa flor. Achei que a senhora merece. E aí ele começa a brincar com ela e ela vai se abrindo e senta e conversa, enfim. Então, Alice... Provoco a Alice para a mãe. Vai lá, Alice. Vamos lá. E o Flávio Campini, gentileza gera gentileza. Quando a pessoa não está de mau humor, parabéns pelo projeto. É isso, né? Exatamente. Poeta gentileza, que escrevia pelos muros no Rio de Janeiro, gentileza gera gentileza. E olha, até quando a pessoa está de mau humor, testa a sofrer dela com um ato de gentil, sabe? Porque eu acho que até quebra um pouco aqui. Mesmo que você esteja de mau humor, tenta fazer um ato gentil, mude o seu dia, né? Exatamente. Você impacta a pessoa, mas eu vou te falar, acho que o mais impactado é você, né? Acho que a gente sentiu um poder de transformação que a gente tem ao nosso redor, nem que seja realmente uma transformação pequena, assim. Fazer com que alguém abra um sorriso para você, é uma ação. E alguém, um desconhecido, é uma ação maravilhosa. Gente, olha, infelizmente, nosso tempo acabou, amiga. Nossa, podia ficar aqui a noite inteira falando, gente. Mas assim, contatos, você tem alguma ideia? Você vai promover alguma ação? Dê uma ideia e falou assim, vou pegar a minha turma da rua e vou fazer alguma coisa. Faz, entra em contato com o pessoal lá pelo Facebook, conta o que vocês fizeram ou pretendem fazer. Às vezes o pessoal pode dar uma ideia que pode melhorar a sua ação. Exatamente. Dê, já tem algum recado rapidinho que você queira deixar para o pessoal? O recado é esse mesmo, entra com a gente, ele conversa, a nossa rede está aberta para todo mundo no Facebook. É uma delícia sempre receber feedback de pessoas que foram fazendo ações. A gente está muito atento, publica tudo o que a gente recebe. E a ideia é que uma ação possa inspirar realmente outras ações. O nosso cartãozinho já está lá para download, quem quiser baixar, imprimir o cartão e fazer de uma a mil ações. É isso aí, Lívia, obrigada. Obrigada a você. O Talk Show está aqui sempre, as ordens, todo ano, pode vir. Todo ano a gente está aqui. E a gente fica por aqui, porque acabou o nosso tempo. Até o próximo Talk Show. Beijo para vocês. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto